Olha o estado da nossa casa aqui, lá em cima não tem mais onde caber caixas, o escritório, o chroma key eu mostrei nas fotos Está completamente lotado de caixa, então a gente trouxe tudo para baixo o que deu Aqui as caixas que vão segunda-feira na cozinha, tudo playstation 4 E é isso, não tem espaço para morar mais na casa Aqui atrás também, envio de roupas E lá em cima tanto o escritório que tem os computadores, quanto o corredor, quanto o chroma key lá onde eu faço o estúdio O único lugar que dá para entrar é o nosso quarto, mas tipo de canto, porque também tem uma caixa na porta E é o que sobrou de espaço O Jake para vir da casinha dele, ele deu a volta lá atrás, passou por baixo da mesinha e veio por aí Está preso, o Jake não tem espaço para caminhar E é isso, a gente vai ter que pensar em uma forma de ampliar negócios ou alugar um lugar maior ou... Porque não está dando para viver aqui dentro Volto depois E aí Obrigado.